Em Prudente começou hoje uma campanha para ampliar o recolhimento de pneus na cidade. A ideia é evitar que eles fiquem jogados em locais indevidos, servindo de criadouros para o mosquito Aedes aegypti e também comprometendo o meio ambiente. É só olhar para o lado que a gente enxerga o problema. Pneus jogados em lugares nada adequados. Nossa equipe flagrou o desrespeito em vários bairros em Prudente. São dois agravantes, um para o meio ambiente e o outro para a saúde pública. A preocupação com os pneus jogados indevidamente nas ruas não é de hoje. Foi pensando nisso que a cidade aderiu a uma campanha estadual, que visa a destinação correta desse tipo de material. Do dia 14 ao dia 18, nós aderimos à campanha estadual de recolhimento de pneus e vamos estar passando nos bairros, os caminhões, para poder recolher esse resíduo que as pessoas às vezes guardam em casa. A Vigilância Epidemiológica definiu sete bairros estratégicos para realizar um mutirão. Os moradores são avisados a deixarem os pneus nas calçadas para serem recolhidos. O objetivo é evitar que eles fiquem espalhados e sirvam de criadouros para o mosquito Aedes aegypti. Ele é um dos principais criadouros do mosquito Aedes aegypti. Então, essa campanha é para conscientizar a população para que eles não descartem esses pneus em terrenos baldios. Lembrando que a vigilância não possui veículo, caminhão, né? Para que a gente possa recolher esses pneus, que muitas vezes eles jogam e ligam para que a gente possa recolher e levar ao destino correto. Então, é mais fácil que você leve ao ecoponto. Quem tiver pneu em casa, essa semana é possível levar diretamente no ecoponto que fica na Avenida Manuel Goulart, número 3920. Quando a campanha terminar, é preciso fazer agendamento pelo telefone da Secretaria Municipal de Meio Ambiente que é 18-3906-5275.